Vamos falar de música agora. Felipe Araújo, irmão do cantor Cristiano Araújo, lança a carreira solo aqui em Goiânia. Claro, depois da tragédia da morte do irmão em junho deste ano, o jovem diz que agora pretende buscar forças para realizar um dos sonhos do Cristiano, que é o irmão, seguindo a carreira solo. A repórter Liliane Bueno esteve na casa do Felipe e conta agora essa história para você numa reportagem especial. A relação de Felipe Araújo com a música já existe há cinco anos. A carreira como cantor sertanejo nasceu e seguiu até este ano em dupla. Um sonho que sempre contou com o apoio de um fiel mentor, o próprio irmão Cristiano Araújo. O vídeo mostra uma participação de Felipe no show dele. Cristiano parece orgulhoso e chega a sair de cena para que o público confira o talento do caçula. Mas a tragédia que tirou a vida de Cristiano Araújo em junho deste ano, por pouco também não parou os sonhos de Felipe. O jovem de 20 anos chegou a pensar em desistir da carreira, até que um pedido do pai fez com que ele pensasse no futuro de uma maneira diferente, seguindo em carreira solo. Mas depois de tudo que aconteceu, meu pai me pediu para eu seguir carreira solo, porque era um desejo dele, antigo já. E eu resolvi aceitar o que ele disse, com muito custo, mas eu resolvi aceitar e então estou aí cantando solo agora. Felipe aceitou o desafio, mas ainda precisava vencer a dor para voltar a cantar. Foram meses sem compor nada, até que ele encontrou na própria música uma maneira de dizer tudo o que estava vivendo. A música Com Você deu nome ao novo trabalho de Felipe Araújo. Um EP que traz seis faixas e que vem sendo preparado com muito carinho pelo cantor. Além de muita emoção, a levada dançante do sertanejo também vai estar presente. Bora beber, vou não, posso não. Minha mulher, o sobrenome é confusão. Bora beber, vou não, posso não. Ela não deixa eu sair nem no portão. Ó meu amigo, um conselho, por favor, não case não, viu? Antes eu saía pra balada, agora é confusão, viu? Felipe sabe que as comparações com o irmão são inevitáveis, mas acredita que investindo na carreira também está realizando um sonho, que era de Cristiano Araújo. Porque eu tenho certeza que onde quer que o Cristiano esteja, ele está muito orgulhoso de mim por estar cantando, por estar seguindo carreira. Nos momentos, assim, posteriores ao acidente, a tudo que aconteceu, eu pensei mesmo em parar, não sabia se era isso que eu queria, se era isso que eu deveria fazer. Mas depois eu parei pra pensar e vi que é a única coisa que eu sei fazer da vida e é uma coisa que eu sempre fiz mesmo, assim. Estou seguindo cantando como já cantava antes mesmo. E pra marcar essa nova fase na carreira do Felipe Araújo, nada melhor do que um belíssimo show de lançamento. É isso mesmo? Conta tudo pra gente, hein? Eliana, é isso mesmo, o show é amanhã, gente, mas os detalhes só vou contar no estúdio do Jornal do Meio Dia, hein? Olha, promessa é dívida, então nós trouxemos aqui o Felipe Araújo pra contar tudo pra gente. Felipe, boa tarde pra você, tudo bem? Boa tarde, Luciano, boa tarde, Eudevá, todos os telespectadores do Jornal do Meio Dia. Um abraço pro André também, que tá aqui com o violão prontinho pra trabalhar, né? Boa tarde. Agora, Felipe, é claro que cada um tem a sua história, cada artista tem o seu caminho, o seu irmão construiu a história dele e você tá começando a construir a sua. E é da sua que a gente quer falar aqui agora. Agora, essa música que você compôs, que dá nome ao trabalho, é com você. Como é que surgiu a ideia de fazer essa composição? Foi uma música minha e parceria com os meus parceiros da Banda Vila Bagage e da Maraíza, da dupla Maiaro Maraíza, todos nós perdemos algum ente querido, né? E foi o único momento que eu consegui pensar em mexer em alguma música e foi quando a gente fez essa música com você, que é tudo que eu queria falar pro Cristiano no momento. Foi um momento de inspiração, assim. Qual é o trecho que mais chama a atenção dessa música pra você? Canta um pedacinho dele. Acho que é o final, né, André? Bora fazer o refrão. O vento traz seu cheiro e me faz lembrar O rádio sozinho começa a tocar Será que você tá me vendo aí de cima Chamando minha atenção como sempre fazia Você mudando as coisas sempre de lugar Tentando dar um jeito de eu enxergar Mas hoje eu aprendi que há algo além daqui E um dia eu vou dormir e acordar Aí Com você Com você Agora isso te inspira, o fato de você ser irmão dele, ter convivido, você me dizia aqui que frequentava os shows, isso te ajuda também a inevitável comparação, você enxergar pelo lado mais positivo? Eu já cheguei a chegar pelo lado negativo da situação Pensei que não fosse isso que eu deveria fazer, deveria estar fazendo Mas eu parei pra pensar e vi que, como eu falei ali Vi que isso é a única coisa que eu sempre fiz na minha vida A única coisa que eu sei fazer E era uma coisa que o Cristiano me apoiava muito, sabe? Ele sentia muito orgulho de ver eu cantando também E aí, eu acho que é o que eu devo fazer mesmo Uma forma também de eu deixar ele mais orgulhoso onde ele estiver Com certeza, gente Olha, e com você, esse show vai ser apresentado amanhã na Uds, a partir das que horas? Das 11 da noite Das 11 da noite Vamos fazer o seguinte Nós temos 10 ingressos aqui Claro, cada sorteado vai levar 2 Então os primeiros 5 que mandarem uma mensagem pro nosso WhatsApp 8411, 8571, os 5 primeiros vão levar ingressos pra ver de pertinho O Felipe Araújo cantando lá amanhã na Uds, a partir das 11 da noite, não é isso? Isso, isso Gente, tá todo mundo convidado Amanhã, às 11 da noite Todo mundo na Uds, pro meu show de lançamento, lançamento da minha carreira solo Eu ficaria muito feliz se todo mundo fosse Lembrando que o Felipe já fez até parte de banda de rock também no início da carreira Estudou música na UFG aqui e participou dessa banda Quero mandar um abraço pro meu amigo Jarbas Cavendish, que foi meu professor de música Na UFG, a gente tinha uma... eu fazia parte de um curso técnico de música e eles selecionaram os melhores alunos de cada turma Da turma de canto, da turma de guitarra e montaram uma banda de rock E essa banda durou um ano e meio, chamava Banda Pequeninos, que era um projeto da banda Pequi E foi onde eu comecei a cantar, subi em palco e eu levo isso pra sempre comigo, é uma coisa que eu sinto muito orgulho Eu quero te fazer uma pergunta que eu quero mostrar daqui a pouco uma imagem muito emocionante Você gosta de ajudar pessoas? Gosto muito, muito mesmo Então, vamos ver uma imagem aqui, a imagem do garotinho Pedrinho Nós estamos numa campanha pra ajudar esse garoto aí pros Estados Unidos Fazer uma cirurgia, você percebeu, ele não consegue mais se equilibrar Por conta de uma doença grave, uma doença rara Que impede ele, por exemplo, os ossos e os músculos crescem, mas os nervos não O que que acontece? Ele vai se definhando À medida que ele cresce, ele vai perdendo os movimentos dos braços e das pernas É uma cirurgia muito delicada, muito importante, que custa, gente, 270 mil reais Nós estamos nessa campanha e é claro que a gente vai conseguir Eu tenho certeza disso porque o povo goiano é muito solidário, tem um coração enorme O Pedrinho vai fazer a cirurgia, vai se recuperar E o que que você tem de surpresa pra gente em relação ao Pedrinho, hein, Felipe? O Verdeval preparou uma surpresa Eu fiquei muito sensibilizado mesmo com a história do Pedrinho, com a campanha E eu trouxe um violão do nosso acervo pessoal Eu conversei com o meu pai, a gente conversou A gente trouxe um violão, inclusive eu deixei até minha assinatura, meu pai deixou a assinatura dele Que é uma forma da gente ajudar na campanha do Pedrinho, né? É um violão do Cristiano Araújo É um violão do Cristiano Que maravilha, olha, vai... Já pensou você pegar esse violão, levar pra sua casa, guardar de recordação? Eu não sei como a família, né, Luciana, vai exatamente fazer pra repassar esse presente, né? Pra quem quiser ajudar, não é isso? E até mesmo seja através de um leilão, seja através de um show O importante é ter essa lembrança especial, né, de Cristiano Araújo E acima de tudo, esse ato maravilhoso de solidariedade Em que todas as pessoas podem ajudar o Pedrinho a conseguir voltar a andar Com firmeza, com dignidade Já que nós mostramos o tratamento nos Estados Unidos Que conseguiu salvar outras crianças Pois é, o Felipe já começa com o pé direito Obrigado, Felipe, obrigado mesmo Obrigado mesmo, seu pai também, o João Reis Eu que fico feliz em poder estar ajudando Fico feliz pela oportunidade de estar aqui Muito obrigado mesmo E se Deus quiser, o Pedrinho vai sair dessa Ele vai conseguir fazer a cirurgia Vai voltar a andar com dignidade, igual você falou Claro, depois se você quiser encontrar com ele Entregar pessoalmente, tá? Eu quero fazer isso, quero fazer isso Vai mesmo? Que legal Quero mesmo Quero conhecer o Pedrinho E desejar muitas bênçãos pra ele, pra vida dele Vamos cantar mais um trechinho de uma música que você vai apresentar amanhã no show? Vamos sim, vamos sim Quer que eu segure pra você? Segura pra mim, muito obrigada Fazer um pedacinho da nossa música de trabalho O título dela é Bora Beber, assim, ó Bora beber, vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora beber, vou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Ah, meu amigo, um conselho, por favor, não case não Antes eu saia pra balada, agora é confusão E todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem astreado, 100% vigiado Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem astreado, 100% vigiado Bora beber, vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora beber, vou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Ah, e é assim mesmo, a vigilância é pesada Essa é a melô do homem casado Essa mulher brava é essa sua Cuidado, né? Felipe Araújo, tudo de bom, sucesso nessa carreira, nesse show E reforçando aí o nome da família Obrigado, obrigado mesmo É um prazer estar aqui com vocês, com a Luciana, com o Jodevar Eu queria falar um pedacinho de minha história Teve uma vez que o Cristiano, ele ia fazer, há uns 3 ou 4 anos atrás Ele ia fazer exatamente isso aqui no Jornal do Meio Dia Ele ia fazer uma chamadinha E eu ainda fazia ensino médio na época Pedi pro meu professor O professor, pelo amor de Deus, deixa eu sair mais cedo da aula Pra eu ir lá ver meu irmão no Jornal do Meio Dia Que maravilha, e hoje você aqui, né? É, muito obrigado, muito obrigado E essa participação do Cristiano está no nosso YouTube E a sua também vai estar A partir de hoje à tarde, você cantando A sua matéria, a sua participação aqui Também vai estar postada no nosso YouTube Obrigado, Jodevar Obrigado, Luciana Foi um prazer estar aqui com vocês Obrigada a vocês, André Uma boa tarde, obrigada Boa tarde